Olá, sou Eduardo Gres do canal Urologia Sem Frescura e hoje o tema é quais são os motivos para procurar um urologista. O urologista é um médico especializado nas doenças do trato urinário e na parte do aparelho reprodutor masculino. Então, são muitos motivos que pode uma pessoa precisar de um urologista. Desde crianças, adultos, idosos e ambos os sexos podem precisar de um urologista. Se você acha interessante esse vídeo, inscreva-se no canal, siga o nosso conteúdo, ative o sininho para receber mais vídeos como esse. O urologista é responsável pelo diagnóstico e tratamento de uma série de doenças, principalmente aquelas doenças relacionadas a queixas do trato urinário, seja sintomas de ardência, sintomas de dor, sintomas de sangramento na urina. E o diagnóstico de doenças pode ir desde não ter nenhuma gravidade até casos de tumores no trato urinário. Com relação ao trato genital masculino, o urologista tem um papel importante no diagnóstico de doenças da genitália, como DSTs, como disfunção erétil, como fungos, como outras alterações comuns do dia a dia. Na parte sexual, nós tratamos principalmente queixas de ejaculação precoce e queixas de disfunção erétil. São problemas bastante frequentes e que acometem cerca de metade da população masculina. Com relação às doenças de próstata, sabemos que nós temos hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que aumenta com envelhecimento. Nós temos as prostatites, que causam sérios transtornos aos homens. E nós temos os casos de câncer de próstata, que é o câncer mais comum do homem após o câncer de pele não-melamor. Crianças também procuram o urologista através de fimose, queixas de saco escrotal, de alterações de desenvolvimento, de testículos com nódulos, de cistos no epidídio. Mulheres também procuram o urologista, porque elas podem ter infecções urinárias, elas podem ter incontinência urinária, e elas também podem desenvolver câncer de rim, de bexiga, necessitando consultar o urologista. A urologia é uma especialidade bastante importante no diagnóstico das doenças, do trato urinário e da parte sexual masculina. É importante que, tendo qualquer queixa, procure o seu urologista. Hoje, a medicina não pode se basear apenas no tratamento das doenças, mas sim na prevenção das doenças e numa melhora da qualidade de vida, buscando envelhecer com saúde. Procurar o urologista é importante na presença de sintomas do trato urinário. Entretanto, é importante que procure o urologista também para discutir algumas questões, para esclarecer dúvidas e fazer exames preventivos em qualquer faixa etária.